A esperança é amanhã no Rio de Janeiro. A repórter Flávia Januzzi acompanha o último ensaio. Boa noite, Flávia. Boa noite. Boa noite pra vocês, boa noite Bonner, boa noite Patrícia, boa noite a todos. Olha, foi mais um dia de maratona de ensaios. A Arena da Barra da Tijuca já está completamente transformada. Foi montado aquele imenso palco ali atrás, mas o show também acontece aqui no chão, olha. Onde foram despejadas cerca de 110 toneladas de areia. Segundo a direção do espetáculo, esse é o piso ideal para uma atração prevista com cerca de 20 cavalos. E o espetáculo desse ano vai homenagear as etnias que formam o Brasil de hoje. Nesse momento, ensaia Marisa, que é uma atração internacional que canta o fado português. O show vai mostrar a cultura de Portugal, do Japão, da África e também da Itália. Vários artistas passaram por aqui hoje. Renata Aragão, Xuxa Meneghel, Sandi, a cantora Paula Fernandes, que vai fazer o show de abertura ao lado de Luan Santana, Tiaguinho, Diogo Nogueira. E é uma enorme força de trabalho empenhada aqui para fazer um lindo espetáculo amanhã. Uma iniciativa pela solidariedade que já ajudou durante 27 anos de campanha mais de 4 milhões de crianças e adolescentes através de projetos sociais espalhados por todo o Brasil. Vale a pena participar, né, Bonner e Patrícia? Vale sim, Flávia. Inclusive amanhã eu estarei aí com você. Boa noite e obrigada pela sua participação. Boa noite e obrigada.